E aí pessoal, eu sou o Paulo Luiz no meu canal, bora lá, 4 dias depois, aquele dia na praia que aconteceu, ela foi uma loucura, preciso de um tempo para pensar em tudo o que aconteceu, melhor dar uma parada em casa, quando a gente sai de lá na praia, todas as coisas que ela me contou sobre o filme e sobre o diretor, ela parecia tão desesperada sobre tudo aquilo, e eu não pude fazer nada, e o idiota ainda teve a cara de pau de aparecer lá como se tudo estivesse normal, claro, era o Gustav, o tal diretor de cinema, o que eu posso fazer para ajudar Priscila, o que eu não entendo é por que ela aceitou fazer isso, ela parecia tão arrependida de ter se envolvido com essa gente, Será que ficar do lado dela é realmente a única coisa que eu posso fazer? Telefone Falando nela Adeus, obrigada por tudo O que é isso? Como assim, Adeus? Ela está sendo fora da ilha? Mas por que ela falaria desse jeito? Será que ela ficou triste comigo por alguma coisa? Droga, preciso escrever alguma coisa para ela Como assim? Onde você está indo falar comigo? Tomar que ela me responda Droga, vou tentar ligar Caramba, será que ela está pensando? O que eu faço? Não posso perder a cabeça, eu queria sair atrás dela, mas nem sei onde ela pode estar agora Sempre senti que havia algo de errado com a Priscila, desde o nosso primeiro encontro Aquela noite no bar não foi normal Ela estava se esforçando para parecer normal Mas eu senti que havia algo de errado Segurança dizendo buscar ela Ela nunca teve segurança em nenhum de nossos encontros E a forma como tudo aconteceu Aparecia alegre, mas no fundo era óbvio que ela estava abalada com algo Depois das coisas que eu li no celular dela, aquele e-mail Não lembro exatamente agora, mas era tudo tão estranho E ainda depois que ela me explicou o que ter que fazer para conseguir o papel no filme Tudo faz sentido Que animal, o guia do diretor Tenho que fazer alguma coisa sobre isso Algum no mais desconhecido está me ligando Lô, quem fala? Qual? Sim, quem é? Meu nome é Miranda E eu sou a agente da Priscila Fontenelle Você tem falado com ela nos últimos tempos, não tem? Sim, tenho, mas Será que você poderia me encontrar no bar próximo da sua casa? O que você quer falar comigo? Você tem alguma coisa com a Priscila? Sim, ela está desaparecida Achei que talvez ela estivesse com você Não, não está Como assim desaparecida? Esse assunto é delicado demais para falarmos por telefone Você pode me encontrar no bar? Ok Aí você me explica melhor o que está havendo Estou te esperando Toda essa situação está muito estranha Como que perderam ela de vista assim? Eu queria fazer alguma coisa, mas não adianta eu forçar a barra Nem sei por onde começar a procurar Talvez essa Miranda possa me ajudar de alguma forma A agente da Priscila, ela tem que saber de algo Não sei se essa mulher merece minha confiança A Priscila Já falou algumas vezes dela Mas nunca senti que elas fossem amigas Talvez seja uma relação estritamente profissional Não consigo tirar uma coisa da cabeça Aquele e-mail que eu li no bar A primeira vez Que eu saí com ela Era o e-mail da Miranda Falando sobre um tal de acordo Hoje fecharem com outra Alguma coisa assim Depois que eu escutei a confissão da Pris Eu não consigo parar de pensar Que esse tal de acordo é justamente a relação dela com o Gustav Naquele e-mail a Miranda parece achar tudo normal Mas se ela realmente estava falando disso Que eu estou pensando Como alguém pode achar isso normal? Caraca, já cheguei no bar Eu estou muito tenso Pelo que entendi Ela já está aqui Estou aqui Senta aqui do meu lado Ah, então você é a Miranda O que foi? Nada não Mulher linda Não sei porquê Mas achei que ela fosse uma velha feia Não tenho paciência para pessoas que não são diretas Se tem algo para falar, por favor, diga Já disse que não é nada Então Só vou chamar você assim Da última hora Mas a situação exige Fiquei muito preocupado com o que você me disse Estamos todos preocupados Ela desapareceu hoje, mais cedo Não responde minhas chamadas Talvez ela só precisa de um tempo para ela O problema é que ela nunca fez isso Mesmo com todo o estresse Ela nunca deixou de responder uma mensagem minha Eu cuido da Briceia desde o início da carreira dela Ela confia em mim E nunca fez algo assim antes Não tenho dúvidas de que estamos enfrentando uma situação Como nunca antes aconteceu A situação realmente parece séria Será que eu devo avisar que a Priscila me mandou uma mensagem? Eu não sei se essa mulher merece minha confiança Entendo É uma situação terrível pelo que você está me falando Sim, imaginei que talvez ela tivesse entrado em contato com você Infelizmente não Entendo Você tem visto a Priscila com frequência, não é verdade? Sim, a gente tem se visto algumas vezes Ela tem me falado bastante sobre você E não apenas como amigo Eu sinto que o que ela sente por você é maior do que isso Ela vê você como um homem É inegável que os sentimentos que ela sente por você são bem fortes Eu gostaria de saber se o sentimento é mútuo Quais são os seus planos com relação a ela? Meus planos? Você não é apenas uma amiga Também não é só uma peguete Eu quero algo sério com ela Quero que nossa relação vá além Ela é especial para mim Entendo Não sei se você tem o direito de dizer isso Mas eu sinto que ela te vê da mesma forma Desde que ele encontre na praia Ela está diferente Você me parece um rapaz honesto Se bem que você entregou uma pauta sobre a Priscila para o seu chefe, não é mesmo? Você revelou para ela sobre o filme Mas como? Gostaria de saber como você descobriu Melhor Deixa eu adivinhar Você funcionou o celular dela, não é mesmo? Não precisa fazer essa cara Você só fez seu trabalho de paparazzo Não vou te criticar por fazer o seu trabalho Mas como você sabe A matéria ainda não foi publicada Mas eu tenho fontes dentro da sua revista Não é verdade? Eu tenho uma amiga que trabalha lá Já sei que é Cássia Enfim Agora não é hora de falarmos sobre isso Tem razão Precisamos procurar a Priscila Sim Mas não ainda Eu tenho pessoas procurando por ela Quando eles se encontrarem Alguma pista você também vai saber Ok, mas eu estou preocupado com ela Ainda preciso te falar algo Sobre algo muito importante Na verdade Esse é o motivo pelo qual eu te chamei aqui Na praia Ela precisa te contar uma coisa muito séria Não contou? Não, ela não Não precisa tentar negar É uma pergunta retórica Eu sei que ela te contou Eu não sei como você reagiu a tudo isso Mas pelo que me parece Você não vai desistir dela por causa disso Claro que não Esse é o problema Como? É melhor que você desista dela O Gustavo sabe sobre vocês dois Ainda mais depois do showzinho na praia Esse homem não está para brincadeira Paulo Ele consegue o que quer De uma forma ou de outra Mas por que você envolveu a Priscila nisso? Se você sabe o que esse homem é Por que você insistiu Para que a Priscila Se desse esse contrato absurdo? Essa não é a questão É claro que essa é a questão Sua filha da... Então ela está sofrendo muito Por causa dessa situação E foi você que convenceu ela Você fez tudo parecer normal Ainda é que você esteja bravo comigo Mas você não sabe nada sobre mim E a Priscila O que eu fiz foi o que qualquer gente Interessada no sucesso Da sua estrela faria Ana, não sei A Priscila não é a primeira A fazer parte desse jogo sujo E pode ter certeza Que não será a última Não acho que você Que isso está restrito Ao mundo das modelos Milhares de mulheres Precisam se Sujeitar no trabalho E até em casa As passam por As passam por Todos os tipos de violência Na maioria das vezes Em silêncio Isso não está certo Sai desse mundo de contas De fato E aprenda como a realidade funciona Eu não gosto que é isso, tá? Você é mais cabeça duro Do que imaginava Só que o Gustavo É um adversário fora da sua liga Você não vai ter chance Em um embate direto contra ele Eu vou buscar tudo o que eu tenho Vale a pena Comprar essa briga Não Você não está entendendo Sua situação Ele sabe de vocês E ele pode impedir Que vocês tem A hora que ele quiser Ele não pode parar O que eu sinto Pela Pris, tá? Ele pode Ele vai Dessa forma que ela fala Fico pensando Se foi ele Que me ligou Aquele dia Antes de eu levar A Priscila na praia Talvez ele estivesse tentando Me intimidar Olha Olha, Miranda Eu agradeço a sua preocupação Mas como eu disse Eu vou arriscar A Priscila vale o esforço Você reconheceu Um homem decidido Só espero que tudo acabe bem Para você Obrigado Eu vou tomar cuidado Poró, poró, poró Perdão Eu preciso atender Certo Ok Obrigado Alguém vinha a Priscila Andando perto do Restaurante japonês Tatayama Hoje mais cedo Era tudo o que eu precisava saber Mirando Eu vou atrás dela Perfeito Vou deixar isso Nas suas mãos Pode contar comigo Eu vou Revirar toda aquela região E só volto E só volto Depois de contar ela Tenho certeza Que você vai conseguir Obrigado por ter falado Comigo esta noite Oi, vamos conhecer você Eu sei que você é importante Pra Priscila Só que agora eu vou lá Até Tenho que seguir por esta rua Agora eu vou reto Primeira vez que eu venho Pra esta região Laura Grafitão, hein Essa parte da ilha É bem diferente do centro Parece que a prefeitura Não liga muito Pra esta região As paredes todas peixadas Parece que falta luz E ainda mais Durante a noite Tá me dando um galhaço Espero que a cachorra Não veja a pomba Que está ali Senão vai começar a latir Só que eu não posso Decidir agora Preciso encontrar Preciso de qualquer jeito Então ela foi vista Por aqui Só que tem vários caminhos Preciso decidir Por onde eu começo Procurando Tem o viaduto Seguindo reto Ou eu posso dobrar Pra direita aqui Parece que tem uma Grande construção Lá pra frente Procurar a parte do viaduto Segui pra o viaduto Não acho que ela iria Pra aquele outro caminho Medonho Nada por aqui Descila Droga Não vejo ela por aqui também Onde será que ela Posterito Será que vale a pena Cunha insistir nesse caminho Talvez ela esteja lá em cima Dá menos medo Que aqui embaixo Pelo menos Descila Pra esse cara Não tá aqui também Já fiz aqui Melhor conchê Pra esse caminho mesmo Opa Que que é isso Opa Parece que tem um negócio Pra ele dentro aqui Gatibeta É um item especial Itens especiais Fica com você Mesmo que você Inicie o jogo Você só perde um item Especial Se você desinstalar O aplicativo E não salvar O seu jogo Na nuvem O que é isso Tá fazendo um bug estranho Conecto Ander D Falta dois componentes Por favor Localize o Get Alpha E o Gamma Tentar conectar Com algum gosto Parece que eu preciso Contar outros dois trecos Antes de fazer alguma coisa Ele falou em outra língua O que significa isso Melhor continuar Cheiro aqui é horrível Será que ela realmente Viria pra cá Esse lugar é um nojo Bom Não tem mais nada Aqui em cima Ou eu desço Aqui Ou eu vou tudo E agora De grande jeito Vou continuar procurando Por aqui Talvez eu devo Dar uma olhada Naquele outro caminho Vai ter a construção Abandonada Seguindo reto Ou eu posso Dobrar pela direita aqui Parece que tem uma grande Construção Construção Tenebrosa Isso não parece Melhor opção A cidade é ainda pior Do que a de antes Parece tudo abandonado Mas o que é estranho É que tem Maca de pneu Como se alguém Tivesse passado Por aqui De carro Recentemente Vai pro tamanho Escada nenhuma Espera aí Bora lá Vamos entrar um pouco Abrir aqui Pra ver se funciona Olha só pra esse lugar O aço Tá tudo corrido Tá tudo caindo Nos pedaços Quem diria Que uma ilha Para dizer Como esta Ia ter um lugar Como este E agora Vamos entrar Tudo pela Pri A gente tem um negócio aqui Não A Priscila não está aqui A Priscila não está aqui Nove e dez Tenta as suas plataformas Pra lá Quem sabe Nada aqui também Onde a Priscila se meteu Eu posso continuar procurando Para as plataformas Mas eu posso voltar E agora Não posso perder a paciência Tem que procurar Em todos os lugares possíveis O que é isso no chão Tem uma coisa brilhando aqui Deixa eu ver Ah o alfa Mano é isso Que coisa estranha Parece que está brilhando Pera Outro tempo Que eu encontrei antes Também está brilhando Está falando alguma coisa Ah Deve eu conectar o gama agora Tenho que fechar o gama Mas que mais da foi essa Eu falei em outro idioma Mas Meu inglês não é perfeito Realmente O meu inglês não é perfeito Mas pelo menos Eu entendi Que está faltando uma peça As peças que eu encontrei Não são suficientes Para o equipamento funcionar Seja o que for isso É impossível fazer ele pegar agora Eu preciso encontrar Uma terceira peça Onde será que ela está E do que se trata isso aqui Parece algo do futuro Que viagem Não esqueceria Se me concentrar Em encontrar a Priscila Pega Pega O que aconteceu Talvez um dia Eu devesse pesquisar Mais sobre isso aqui Canseira Cheguei na última plataforma E nem sendo a Priscila Até agora Estou começando a ficar Realmente preocupado Com ela A situação chegou ao fim Mas eu consigo ver Que os trilhos Seguem até um viaduto Bem lá na frente Posso voltar tudo Até aquele outro viaduto Ou posso seguir os trilhos Os caminhos são opostos Seguir Sempre para frente Que Não adianta voltar agora Mano Que caminhada Finalmente estou chegando O trilho acaba aqui Eita Que cheiro ruim Tem uns contêineros ali Deixa eu dar uma olhada É que o cheiro aqui É ainda pior Com certeza Algum tipo de lixão Acho muito difícil Ela ter se enfiado aqui E agora Procurar pelo lugar Vou dar uma olhada rápida Por aqui Nunca imaginei Que eu virei em um lugar Como este A esta hora da noite Estou começando a ter Você para ela Não ter vindo Para nada aqui Nada aqui também Se ela não estiver mais viva Não Pode pensar Pesteira Hã? Que mundo foi esse? Acho que tem alguém chorando Será que Olha Encontrei Não consigo me chamar direito Pera E a Priscila O que eu faço agora? Vamos esperar e analisar A situação é muito delicada Do que você imagina Já está num momento de muita dor Para ter acabado aqui Desse jeito Preciso pensar muito bem Como eu vou Abortar as coisas com ela Isso com certeza Tem a ver com o que Ela me confessou na praia Ela pode ser arrependida De tudo Eu preciso Antes de mais nada Mostrar que estou do lado dela Que ela pode confiar em mim O objetivo Precisa ser Tirar ela daqui Nesse lugar Não vai dar para a gente Conversar direito Ok Vamos lá Se eu Tá Você mesmo Sim sou eu O que você está fazendo aqui? Levanta Não consigo Estou fraca demais Eu sei que é complicado Priscila Mas você precisa conseguir forças Eu estou tão cansada Eu sei que você cansou Que você não quer mais pensar em nada Isso Mas não precisa pensar Não precisa fazer nada Só fala comigo Só vamos conversar Pode ser aqui mesmo Não precisa não sair daqui Não Então fica aqui se você quiser Tá Eu vou levantar Oi Oi Desculpa Eu não vou fazer você vir até aqui Eu pedi desculpas Por uma coisa assim Sempre vai sair do seu lado Depois do que vai acontecer Entre a gente e a praia Nunca que eu poderia deixar você sumir Assim da minha vida Você sabe o que eu sinto por você Não sabe? Eu Minha cabeça mudou completamente Como assim? Antes de eu conhecer você Eu tinha certeza do que eu queria Mas depois que a gente começou A se ver E se aproximar Tudo começou a virar um inferno Na minha cabeça Opa Eu tenho uma pergunta O que eu fiz? Eu não consigo olhar pra você Minha cabeça me dá todos os dias Eu não consigo mais entender Por que eu aceitei Fazer o que eu fiz A mulher ainda tenta me ajudar Mas nada do que ela diz Faz sentido mais Antes não era assim Por que isso está acontecendo comigo? É difícil demais O remorso O nojo Só quero que isso tudo acabe Quero que minha cabeça pare de pensar Não quero ter mais que lembrar Quero que tudo fique escuro Que tudo pare Putz Ah, vou colocar aqui Vai acabar pra sempre Nunca mais você vai poder me ver E nunca mais eu vou ver você Isso seria algo muito triste pra mim Algo que eu não estou pronto Pra poder acontecer Você é a pessoa mais importante Que eu tenho agora E eu quero que você me escolha Entre o fim de tudo E eu me escolha Por favor Mas eu não consigo Todo dia eu sofro Todo dia meu coração aperta mais De uma forma ou de outra Eu vou morrer Segurecer a sua cabeça São mais fortes do que você imagina Mesmo parecendo que tudo vai acabar Sempre é possível recomeçar Sempre é possível Reconstruir a nossa vida Eu não sei Eu acho que eu não consigo Você consegue Olhe pras pessoas do seu lado Olhe pra mim Pra Miranda Mas gostando de você Porque você é uma pessoa incrível Mas eu só causo problemas Pra você e pra Miranda E eu não mereço vocês Desde que a gente decida isso Você não pode decidir pela gente Se a gente vai te amar ou não Eu quero ficar com você agora E não é você que tem que falar Se é verdade ou não Você entende? Não sei Eu acho que você só tem dó de mim Nada disso Eu gosto de você Desde o dia que a gente se conheceu no bar Desde aquele dia Eu sabia que você não era perfeita Ninguém é perfeito Todos nós erramos E se a gente não tá bem Não é essas horas que a gente precisa ter ajuda Eu quero ajudar você E não faço isso por dó Mas porque eu decidi Que eu quero viver do seu lado O que você tá falando Me deixa feliz Mas mesmo assim Doi tanto Isso não vai parar de uma hora pra outra Por favor Confie em mim A gente vai superar isso juntos Só dá mais uma chance Uma chance pra gente resolver tudo Quando você fala assim Você me dá tanta força Eu não sei o que seria de mim Se eu não fosse você Pra isso que eu tô aqui E não se esqueça Mesmo sem mim Você é mais forte do que pensa Ok Ufa, que bom que ela sorriu Acho que agora é a hora O que você acha De a gente sair daqui Tem um lugar que eu vi Que vai ser excelente Pra gente esquecer de tudo Não sei se eu vou ser Uma boa companhia agora Só de estar do seu lado É tudo que eu preciso Só você pra mim Deixar sem jeito Até nessas horas E que eu gosto Da carinha que você faz Quando tá com vergonha Tonto Não, será que então Tá Opa Oi Lembra que eu falei pra você Não me trazer Pra um encontro no lixão E o que eu acabei de trazer Pra cá É verdade Você podia ter esperado Pelo menos até o quinto encontro Como a gente tinha combinado Verdade Errei por pouco Você vai querer voltar aqui Então no próximo Melhor não Combinado Eu passei por aqui Eu pensei que sim Mas ainda falta um pouquinho Vem só aqui Tá Chegamos Puxa O céu tá tão bonito Acho que vai amanhar logo Daí Tá com essa cor Tá tão bonito Nada com uma vista dessas Para reanimar o espírito Verdade Nesse lugar sem nada Opa E se eu Vamos voltar Vai Você sabe que eu Vou fazer de tudo Pra custar você Você sabe como fazer Eu me sentir especial É porque você Realmente é especial Pra mim Nesse lugar Sem nada Sobre as nossas cabeças Apenas o céu E as estrelas lá longe Mas que a gente pode voar E começar a dar uma de doida O que é isso Tá vendo Eu tô voando Aqui no céu nada Pode chegar até mim Eu vou Pra onde eu quiser Grum Se você não te acordar Desse jeito Vai desmaiar Parece ser chato E aí Já tá afirante O senhor sabe tudo Ufa Deixa eu sentar Vem aqui comigo Quando a gente tá junto Eu me sinto tão bem E aí Depois a gente se separa E tudo volta A ficar horrível de novo Não pense nisso agora Agora a gente tá juntos Você tem razão Mas que eu quero aproveitar Que eu tomo você Pra poder tomar uma decisão Pode contar comigo Você lembra que eu te contei Na praia né Sim E isso Tá me deixando desse jeito Se eu quiser Sair desse buraco Eu vou precisar fazer Alguma Coisa E não quero mais ver o Gustavo Daquele jeito Nunca mais Mas se eu desistir agora Tudo o que eu pensei Não tem sido pra nada E isso Eu não vou aguentar também Tô disposto da mulher também Tudo o que Ela fez Ela fez pra conseguir Esse contrato Só que desde que eu conheci você Eu não tô entendendo Meus sentimentos Depois do nosso beijo Na praia Você disse que me vê assim Mais do que uma amiga Eu fiquei tão feliz com isso Mas ao mesmo tempo Tudo o que eu fiz Voltou A minha cabeça Eu preciso ter certeza Do que você sente Desculpa Eu tô tão nervosa Só que a gente Tá fazendo Putz Vamos ver Vamos tentar Eu deixo ela Continuar falando Preciso saber O que você planeja comigo É o que eu acho que é Vou falar alguma coisa Vou falar alguma coisa Que eu tô muito nervosa Já falei que você Fica muito nervosa Babaca Olha Eu não tenho medo De falar pra você O que eu sinto Priscila Tenho certeza Dos meus sentimentos O que eu vou ter feito em tudo Preciso pensar muito bem Antes de dar essa resposta O que eu falar agora Pra Priscila Vai moldar tudo A partir de hoje Não só com ela Mas com outras garotas também Na praia Vendi ela Eu disse aquele dia Que senti algo mais Do que amizade Mas será que eu continuo Vendo ela como Uma companhia real Mesmo depois de tudo Pelo que eu entendi Ela vai continuar vendo Gustav Que dia de relação Será essa O que eu sinto Por ela Vai superar isso Seja como vó Preciso ser decisivo Na minha escolha Preciso ser firme Pela Priscila Eu mesmo Que eu posso fazer Quem vai desistir Não quero que você Continue nessa incerteza O que eu quero Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Curta, comente, compartilhe Escreva Se você ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu